Boa tarde José Barata, Rui França, telespectador da Sport TV. Evidentemente que tendo em conta até os resultados que já aconteceram nesta manhã e que estão a decorrer nos Açores, nenhuma destas equipas quererá descolar do pelotão da frente e portanto qualquer uma delas tem em vista os três pontos. Este quarto de hora até passou muito rápido, é sinal que o jogo acaba por estar a ter interesse e a passar rápido. E agora atenção aqui a equipa do Nacional, quase que poderia fazer um golo por Xuxu Ramírez, um autêntico disparate do belga António Hidalberto. Vem também ali Xuxu Ramírez a antecipar-se ao capitão da equipa do Torriense, atenção Luís Esteves, vai ganhar balanço, vai atirar, atira, grande defesa. Wagner a impedir o golo de Luís Esteves. Vai continuar a dar indicações para o interior. E atenção hoje José Gomes para o cruzamento e a bola sobra ali, pode atirar, atira, está feito. Marca a equipa do Nacional, marca Gustavo Silva, num lance em que mais uma vez a equipa do Torriense baqueou pelo lado direito a permitir a entrada de José Gomes e para quem estava em dificuldades correu bastante, conseguiu ganhar a posição, faz o cruzamento e depois ainda consegue a equipa do Torriense anular o primeiro momento de perigo, mas no ressalto o brasileiro a colocar a bola no fundo da baliza e aqui vemos a não conseguir, Tani Bolt a conseguir parar e depois também Joãozinho a não conseguir fazer o corte nas melhores condições e aqui revemos o cruzamento de pé esquerdo, a tentar Carlos Daniel primeiro o remate, Joãozinho depois a aliviar, mas foi um alívio que foi uma assistência para o pé direito de Gustavo Silva. E mesmo de saída em transição. E atenção é a bola no ferro! O Itiquembo a aparecer ali nas costas da defesa do Torriense, atenção agora à resposta da equipa do Torriense, tenta aqui ganhar metros, Beni, mas percebeu que o seu companheiro estava em posição irregular, Correia vai bater agora, remate, defende Lucas França. Prepara-se para bater de pé esquerdo, vamos ver se temos o primeiro remate à baliza da equipa do Torriense, ao minuto 40, vai bater Jorge Correia, a levantar e corta a defensiva, insiste a equipa do Torriense e defende Lucas França à terceira tentativa. É muito, numa altura em que o Torriense... E atenção, a equipa do Torriense pode fazer a tira e está feito! Marca a equipa do Torriense, Beni, ao minuto 41, a deixar literalmente no chão, Lucas França, mas diria que é quase uma mega oferta da defesa do Nacional da Madeira, Rui França. É, agora foi a defesa do Nacional que permitiu ao Torriense entrar ali pelo meio na área, Beni bem a fugir os jogadores aos defesas do Nacional, Lucas França ainda tentou fechar ali os caminhos da baliza, mas o Torriense a chegar ao golo do empate tinha há instantes atrás ameaçado as redes do Nacional, praticamente na segunda vez que chega com perigo à baliza da equipa Insular a fazer o empate quando estamos muito perto do intervalo. Daniel Ovitz já dá para Luiz Esteves, já vale ali a escapar um pouco, mas bem jogado agora, atenção Luiz Esteves, joga para a zona central, pode haver um remate, atira, remate de Carlos Daniel, ainda Sushu Ramírez, outra vez Wagner. Mas eu diria que está muito mais perto de sofrer do que marcar, porque creio que o Nacional nestes minutos finais... E aí está lá, está feito, marca a equipa do Nacional de pontapé de canto. Pareceu-me o canto batido por o camisão 5, o José Gomes, e ali na molhada o golo para a equipa do Nacional da Madeira. Vamos, Rui França, não sei se conseguiste ver quem marcou, mas é, de facto, a loucura no Estádio da Madeira. Eu fico com a ideia que é o José Gomes quem marca o golo, é precisamente o José Gomes, ele que fez, de facto, um jogaço nesta partida. Normalmente até era ele que batia àquele canto, mas fico com a ideia que é ele que acaba por capsegar, esquecido ali pela defesa do Torriense, a capsegar para o fundo da baliza. E desta vez, Wagner, nada podia fazer, porque a bola entra ali junto ao posto, nada podia fazer para evitar este golo, que dá vantagem à equipa da casa, para o enorme festejo dos adeptos e também de toda a equipa. Aliás, todo o banco de suplentes entrou no Real Vale para festejar este golo. E atenção que... termina a partida! Acaba Carlos Macedo, a equipa do Nacional da Madeira. Passa a somar 37 pontos, é o fecho desta partida. Recordo o resultado final, Nacional da Madeira, 2, Torriense, LAUGHTER ONCE happening!